Neste período de pandemia, o contabilista certificado esteve sempre na primeira linha no apoio à manutenção da economia do nosso país, sendo evidente esse reconhecimento por todos os nossos empresários, Estado, bem como toda a sociedade civil. Muita força neste contexto de pandemia, para continuar a desempenhar de forma brilhante as tarefas que nos são inerentes. Conseguimos provar que somos uma classe unida e capaz de enfrentar qualquer desafio. Não gostaria de deixar passar o dia do contabilista, sem manifestar o orgulho que tenho e que era passado esta profissão. Só todos juntos conseguiremos vencer.